Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, queria fazer alguma colocação, algumas colocações aqui, senhor presidente, sobre o que diz respeito ao orçamento. Foi muito colocado aqui pelos deputados, emendas destinando recursos para determinadas ações, deputado Marco Aurélio, com todo o respeito que tem a oposição e a importância que ela tem no parlamento, existe aqui um discurso que desvirtua a questão da peça orçamentária, o orçamento é uma peça autorizativa, ela não é impositiva, então o que está escrito no orçamento não necessariamente será executado na sua integralidade. Falaram aqui da questão de combate às enchentes, questão de poços, e aí para que as pessoas possam entender, por que o valor de 10 mil ou de 5 mil é apenas uma referência para que haja o registro no orçamento da ação, porque caso haja necessidade durante a execução fiscal, o recurso poderá ser alocado, não necessariamente o valor de 10 mil, se não for necessário não será utilizado nada, se for necessário será utilizado o recurso que a administração pública achar cabível. Então assim, para que fique claro, deputado Marco Aurélio, a peça que aqui tentaram transformar em uma peça política é uma peça técnica, as ações, todas as ações de governo têm obrigatoriamente que está registradas no orçamento, caso contrário, deputado Júnior Verde, numa eventual necessidade, se nós não tivermos o registro com um real que seja, que esteja alocado, essa ação não poderá ser executada pelo governo. A peça orçamentária é uma peça feita baseada em expectativa de arrecadação e de gasto. E durante a execução fiscal, durante a execução dela, algumas adequações podem ser feitas, cortes, suplementações, isso depende da confirmação da receita, se a receita diminuiu você tem que cortar gastos, se a receita aumentou você pode aumentar gastos, pode aumentar investimentos. E são só para ficar claro, aqui foi tentado politizar uma questão especificamente técnica, a questão do orçamento é técnico, não é político, como alguns quiseram aqui demonstrar, não é uma emenda de um deputado que vai destinar 5 milhões para acabar a obra X ou a obra Y, deputado Marco. O orçamento está pronto, o orçamento é autorizativo, não é impositivo, e é feito, e durante a dinâmica administrativa e financeira são feitas as adequações necessárias, e isso é de responsabilidade do executivo para que fique bem claro. Então aqui só agradecendo a participação de todos e o voto da nossa bancada de base do governo pela aprovação. Muito obrigado, senhor presidente.